Pandemia, política, filmes, séries, BBB, insônia, caminhar, clube do livro, horta, grupo de estudo, supervisão, música, muita música, saudade, luto, sonhos, crise, sol, medo, sistema único de saúde, liga de atenção primária, saúde, videochamada, improviso, novas pessoas, tantas despedidas, recomeços, aprender crochê, mestrado, desigualdade, insônia e mais mortes, terapia, jogos de tabuleiro, incerteza, criar. Entre isso e aquilo, ou melhor, juntamente, os atendimentos clínicos, a acolhida de ciclos que se encerram em novos chegando, no rasgar-se e remendar-se, nesse mar incerto da vida, ela é criada, inventada. Na diferença que nos aproximou, com teoria e método, atenção e observação, o encontro sensível amplia nossas vidas e descobre no virtual uma nova tecnologia do cuidado. No levar e ser levada das ondas de aras, inventamos um mar, para manter vida, para inventá-la além do limite. No limite. Olhando as situações limite, romper com os até então existentes e os novos que insistem em diminuir a vida. Pois é, o real. A subjetividade sendo pensada e produzida nas virtualidades. Mergulho no tempo singular de quem chega e resistimos ao imposto. Cuidar e ser cuidada. Singelas e poderosas experimentações da mudança de mundo que se deseja. No final de uma reunião, um dia desses, uma amiga também psicóloga nos desejou. Coragem. Ouvir. Nossa, então quer dizer que reverberou aí também. Ouve. Certo. Agora, eu vou continuar.